Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Olá pessoal, bem vindos ao Planeta Língua E hoje temos mais uma rodada de perguntas e respostas na sessão Pergunte ao Linguista Então vamos lá A primeira pergunta é do Pedro Nunes O Pedro pergunta o seguinte, ele pede se eu poderia explicar a etimologia do verbo desenvolver Ele diz que viu num livro que a palavra desenvolver tem um prefixo de negação Embora seja uma palavra positiva De fato, Pedro, a palavra desenvolver tem um prefixo des Que dá uma ideia de negação Dá uma ideia de cancelar uma ação, por exemplo, desfazer Mas por que essa palavra tem esse prefixo? Na verdade, a palavra desenvolver, assim como várias palavras de outras línguas europeias Que tem a mesma origem Remonta ao tempo em que os livros eram rolos Eram rolos de papiro, de pergaminho Que em latim se chamavam volumen Ou volumen E daí, inclusive, vem a nossa palavra volume Por isso que a gente hoje chama um livro de volume Embora ele não seja mais uma coisa enrolada O que era esse volumen? Esse volumen era um rolo de papiro ou pergaminho Que as pessoas iam desenrolando à medida que elas iam lendo Volumen vem do latim volvere Que quer dizer rolar Enrolar Que deu em português envolver, devolver, etc O que que acontece? Que desenvolver, etimologicamente, é o antônimo de envolver Ou seja, envolver é enrolar É embrulhar alguma coisa E desenvolver seria desenrolar Não é à toa que em espanhol a palavra correspondente ao português desenvolver É desarrollar Ou seja, desenrolar Em francês nós temos développer No italiano nós temos sviluppare Essas palavras vêm de uma palavra do latim vulgar Vilupa Que era uma espécie de pano com a qual se embrulhavam coisas Embrulhavam pessoas Inclusive se embrulhavam os bebês Então, inviluppare seria embrulhar E o oposto seria desviluppare Ou seja, desenbrulhar Da mesma maneira como essas palavras surgiram em francês, italiano, etc O português criou a palavra desenvolver Justamente como um antônimo de envolver Por curiosidade Por curiosidade, em espanhol A palavra desenvolver Significa desenrolar, desembrulhar, desembalar Então, a palavra tem um prefixo negativo Mas acontece que a sua ideia Que originalmente era de desenrolar um volume Um livro para ler Passou também, num sentido metafórico A ser o desenvolver uma narrativa Desenvolver uma história E daí para desenvolver no sentido geral O desenvolvimento econômico, etc Ou seja, tudo isso tem a ver com uma ideia inicial De algo que se desenrola Então, está explicado aí o prefixo negativo Da palavra desenvolver Ok? O nosso seguidor Edilson Zafira Me manda quatro perguntas A primeira delas é o seguinte Ele pega aqui uma citação bíblica É mais fácil passar o camelo Pelo fundo de uma agulha Do que um rico entrar no reino de Deus E ele quer saber Se há alguma relação etimológica Entre o camelo e o nó, cabo ou corda Na verdade Essa é uma das grandes controvérsias da Bíblia Muitos teólogos já debateram Vêm debatendo a respeito desse assunto O que Jesus quis dizer Quando ele disse Que é mais fácil um camelo Passar pelo fundo de uma agulha Ou pelo buraco de uma agulha Do que um rico entrar no reino dos céus Existe uma versão De que na muralha que cercava A cidade de Jerusalém Havia uma porta principal E havia uma segunda porta Uma porta menor Que por ser pequena Era de difícil acesso Ou seja, um camelo Não conseguiria passar por ela E mesmo que tentasse passar Ou até conseguisse passar Ele só conseguiria passar Se ele estivesse descarregado Porque se ele estivesse Portando alguma carga Certamente ele entalaria Naquela passagem Então há uma tradição Que diz que havia essa porta E que essa porta Tinha o apelido de buraco da agulha Mas o fato concreto É que não há nenhum dado arqueológico Que prove que um dia Realmente houve Essa porta Nessa muralha de Jerusalém E que ela teve esse apelido Existe uma outra tese Que eu considero mais provável Eu considero mais plausível Que é a seguinte Houve um erro de tradução Porque na língua aramaica Que era a língua que Jesus falava Havia uma palavra Para camelo Que era gamal E havia uma outra palavra Que era gamai Que significava corda E se referia especificamente A corda que os pescadores usavam Para confeccionar suas redes Bom, é muito provável Já que Jesus estava falando Para pescadores Que ele tivesse usado Uma metáfora ligada Ao mundo da pesca Então é muito provável Que ele estivesse realmente dizendo Que é mais fácil Passar uma corda De pescador Pelo buraco da agulha Da agulha que eles usavam Para tecer as redes Que já era uma coisa difícil Obviamente Do que um rico Entrar no reino dos céus Ou seja Ele comparou uma coisa Muito difícil Passar aquela corda Pelo fundo da agulha Com algo mais difícil ainda Ou talvez impossível Um rico Entrar no reino dos céus Então o que acontece Que a proximidade Entre as palavras Gamal e Gamai Pode ter feito Com que na tradução Para o grego Desse trecho Do evangelho O tradutor Tenha cometido Um equívoco E interpretado Gamai como Gamal Ou seja Ao invés de corda Ele tenha lido ali Camelo É uma hipótese também Como eu disse Não há certeza sobre isso Mas a meu ver Me parece mais lógico Mais adequado E eu diria até Mais verocímico Do que Essa hipótese Da pequena porta Na muralha Por onde um camelo Teria que passar Abaixado Eu acho que Essa hipótese Da porta Não é muito plausível Bom A segunda pergunta dele É sobre o preconceito linguístico Ele pergunta Se a dicção Do personagem Cebolinha É uma questão De deslalia Dislexia Etc Em vez de Linguagem E se a linguística Abrange esses discúrbios Meu caro Edilson Abrange sim Uma das questões Tratadas pela linguística Na sua Digamos assim Na sua fronteira Já com outras ciências Como por exemplo A fonaudiologia São os distúrbios Da linguagem No caso Do Cebolinha Ele sofre De deslalia Ou seja Ele tem uma dificuldade De pronunciar As palavras corretamente Ele troca letras Ele troca o R Pelo L Então É uma patologia Que é Tratada pelos Fonoaudiólogos E que por ser Uma patologia De natureza Cerebral E que envolve Áreas do cérebro Conectadas Com a linguagem Ela é também De maneira marginal Assunto De interesse Dos linguistas Quanto a dislexia É um outro problema Dislexia É uma dificuldade Que a pessoa tem Para ler E para escrever Ou seja Ela fala normalmente Ela compreende tudo Ela tem um raciocínio Absolutamente normal Mas quando ela se depara Com a tarefa De escrever Ela confunde as letras Ela tem dificuldade De ler Porque ela confunde As letras ao ler Então é um outro tipo De patologia Que também É estudado A linguística Também contribui Com conhecimentos Para outras ciências Como no caso A fonoaudiologia Que através Desses conhecimentos Linguísticos Do modo como O cérebro Processa a linguagem Consegue criar Terapias Que vão ajudar Essas pessoas A superar esses problemas E a ter uma vida normal Bom, mas o Edilson Também me pergunta O seguinte Ele pergunta Se existe o substantivo Masculino Ou o adjetivo Sadiano Comportamento sadiano Em vez de sádico Olha Edilson Eu diria que não existe não Inclusive eu fiz uma pesquisa Em vários dicionários Pesquisei no VOLP Que é o vocabulário Ortográfico da língua portuguesa Essa fórmula sadiano Não consta em nenhum deles Então o que nós temos Em português É a palavra sádico E também existe a palavra sadista Que é a mesma coisa que sádico Sendo que em alguns casos Utiliza-se a palavra sadista Para se referir à literatura Do Marquês de Sade E não propriamente ao comportamento Sobretudo sexual De quem sente prazer Em aplicar sofrimento ao outro Então sádico e sadista existem Agora sadiano não E a última pergunta do Edilson É a seguinte Qual é a diferença entre postergar e procrastinar? Em muitos casos Postergar e procrastinar São apresentados como sinônimos Mas existe uma diferença entre eles Porque postergar Geralmente É adiar alguma coisa Por exemplo Postergar um evento Devido a um motivo qualquer De força maior Por exemplo Nós tivemos que postergar a festa Devido a chuva que caiu no dia Então postergar É simplesmente adiar Agora procrastinar Tem um sentido moral Procrastinar é deixar pra depois Geralmente por preguiça Por falta de vontade de fazer Então o indivíduo procrastinador É aquele indivíduo que Sempre encontra um pretexto Pra não fazer algo E deixar pro dia seguinte Pra semana seguinte Aquela famosa história Da dieta Que a pessoa sempre diz Ah, segunda-feira eu começo E quando chega na segunda Ah, sexta-feira eu começo Aí chega sexta-feira Bom, segunda da semana que vem Eu começo E não começa nunca Então isso é procrastinar O procrastinar É um postergar Devido a uma característica Moral nossa Que é a preguiça Já postergar é um termo mais neutro Ok? Significa simplesmente Adiar E nós temos aqui também Uma pergunta Do Ramiro Gonzalez Ele pergunta o seguinte Se é correto o uso Que nós estamos fazendo atualmente Da palavra fake news Nessa época De internet De redes sociais A palavra fake news Está muito difundida E fake news quer dizer Notícia falsa Ele pergunta Se a gente não deveria usar Notícia falsa Ao invés de usar Fake news Bom Eu vou dar a minha opinião pessoal A língua portuguesa Incorporou Várias palavras estrangeiras Com um significado Diferente Do que elas tinham Ou tem Na língua de origem Então por exemplo Vamos pegar a palavra game 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 pra nós É o videogame Ou seja É um jogo eletrônico É um videojogo Que tem esse nome Porque geralmente Ele é jogado Usando uma tela De vídeo O que que acontece Em inglês Game Significa simplesmente Jogo Ou brincadeira Quer dizer Qualquer jogo Um jogo de futebol Um jogo de tênis Ou uma brincadeira De crianças É game Em inglês Para nós Game Tem esse sentido Específico Do jogo eletrônico Então quando a gente Diz game Se a gente dissesse Simplesmente jogo Se a gente fosse Substituir game Por jogo Não teria sentido Porque a palavra Jogo Não implica a ideia De que se trata De jogo eletrônico Jogo de vídeo Então Da mesma maneira Nós temos N outras palavras Em português Que também Vieram De outras línguas E assumiram Na nossa língua Um sentido Diferente Do original Em relação A fake news Eu penso o seguinte Notícia falsa É qualquer notícia Qualquer notícia Que não seja Verdadeira Veiculada Onde quer que seja Em jornal Revista No boca a boca No rádio Na televisão É uma notícia Falsa Agora Fake news Está sendo usado Aqui no Brasil Principalmente Num sentido Muito específico É a notícia Falsa Propagada Nas redes sociais Então Da mesma maneira Como o delivery Não é qualquer tipo De entrega Mas é uma entrega Em domicílio Feita Geralmente Por um Motoboy Da mesma forma Como o bombonier Na França É uma caixinha Onde se colocam Bombons E no Brasil Bombonier É uma loja Que vende Chocolate Da mesma forma Nós atribuímos A palavra Fake news Um sentido Totalmente novo Que é exclusivamente Nosso Na língua inglesa Fake news É qualquer notícia Falsa Inclusive as notícias Veiculadas Na internet Para nós Fake news É notícia Falsa De internet Claro Podemos usar a palavra Fake news Também para uma notícia Que não seja Veiculada na internet Só que hoje em dia Praticamente todas as notícias Oficiais ou não Sejam elas veiculadas Por órgãos de imprensa Ou não Todas elas acabam sendo Veiculadas pela internet Então quer dizer Até teria sentido Que a gente Traduzisse fake news Por notícia falsa Mas da mesma maneira Como eu citei Naquele vídeo Em que eu falo Sobre a diferença Entre personalizar E customizar Eu acho que fake news Aqui nesse caso Tem uma conotação Que notícia falsa Não tem Ou seja A fake news É uma notícia falsa Criada para ser falsa Ou seja Ela não é fruto De um equívoco Ela é uma notícia Produzida para ser falsa Com o intuito De enganar alguém De enganar a opinião pública E que é disseminada Pelas redes sociais Então toda essa conotação Não aparece em notícia falsa Aparece em fake news Por isso eu particularmente Não sou contra o uso Dessa expressão Acho que ela tem sido usada Em contextos em que ela cabe Eu não sou do tipo purista Que abomina palavras estrangeiras Na nossa língua Eu abomino sim Os exageros Mas eu acho que fake news É uma palavra que cabe Eu acho que ela É muito oportuna No momento que nós estamos vivendo E eu não abriria a mão dela E é isso aí gente E se vocês têm alguma dúvida Querem que eu responda Sobre alguma questão linguística Podem postar suas perguntas Aqui nos comentários do vídeo Ou mandar para mim por e-mail E a gente na medida do possível Vai respondendo as dúvidas de vocês Tchau, até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri